Olá, minhas lindonas! O nosso vídeo de hoje é vídeo de comprinhas pro lar que eu sei que vocês gostam muito de ver esse tipo de vídeo aqui no canal, tô sempre mostrando as coisinhas que eu compro aqui pra minha casa é... dessa vez, gente, são comprinhas que eu fiz aqui na minha cidade mesmo tem até um recebido de uma amiga querida lá do Nordeste e quem quiser conferir um pouquinho, é só continuar assistindo o vídeo e vem comigo! Música Como eu falei pra vocês num vídeo de reforma que eu coloquei aqui no canal, eu tô dando uma renovada também, essa minha decoração da lavanderia a gente casa e tipo com o tempo vai precisando comprar mais coisa ainda tenho quase 3 anos de casada e eu sinto necessidade de comprar coisinhas de lavanderia até hoje, aí eu comprei esse baldinho aqui pequenininho, gente, naquela loja bem baratinha que tem na minha cidade, que era de 1,95 no passado, agora subiu pra 2,50 cada item e eu comprei esse baldezinho azul que eu tô colocando tudo em azul e esse tipo de balde é ótimo pra jogar uma água na varanda uma água, assim, na área de serviço essa bacinha verde pra mexer com carne, temperar ou colocar legumes, verduras pra higienizar, né, com água sanitária e água normal então essa bacinha, assim, que é ótima também, o tamanhozinho todos os itens que eu vou mostrar agora, também todos foram 2,50 da mesma loja eu comprei essa bacinha aqui, gente, que é de uma marca muito conhecida que é a Plaçútil e esse potinho aqui, ó, pra gente colocar sanduíche e é legal pra poder levar pra faculdade tipo sanduíche natural e tal, ele tem travinha, ó esse outro aqui também, com tampinha e ele tem esse lugar aqui pra gente poder escrever transparente esse outro redondinho, gente, pra guardar, assim, comida mesmo eu tava precisando muito de potinho eu tô organizando as cores de novo, assim, no armário eu tô vendo, gente, nossa, tá faltando potinho, sabe? vai estragando, quebra, só me tampa aí eu comprei esses, assim, pra poder organizar alimento e esse kit aqui, olha com 4 menorzinhos que é bom pra gente poder congelar é, tipo, massa de tomate essas coisas, assim, menorzinhas, feijão e tal aqui tem mais um, esse redondinho aquele material parece que é um pouco mais firme tem essa tampinha aqui, lacra tem esse outro aqui também, gente, olha maiorzinho e esse outro aqui que ele é daquela aquele sistema de clique trava fácil comprei outro rodinho de pia esse daqui foi R$2,99 e olha isso daqui, que lindeza, gente tô apaixonada por essas cestinhas procurei tanto em todos os lugares, sabe? São Paulo, no Rio não encontrei nada que eu queria mesmo e aí nessa loja de R$2,50 eu encontrei, e olha essa que fofura tem cor de cachorro quente então há muito amor por elas comprei duas pra montar mesinha posta colocar pão comprei essas outras duas aqui, olha rosinha uma com fundo azul e uma com fundo amarelo não é rosa, né? é meio que um roxinho sei lá, um lilás bem fofinha também e essa outra é verdinha com azul essa aqui com fundo mais clarinho é pra poder usar também mesinhas postas com pão com biscoitinhos dá pra poder montar uma mesa bem legal com esse tipo de cestinha e cada uma eu paguei R$2,50 o que eu achei um preço muito bacana é sem falar, gente, que o material é ótimo porque não é aquela palinha é um material tipo plástico nessa loja R$2,50 comprei esse potinho azul vou pôr na lavanderia ainda não sei com o que acredito com escovinhas ou aquele sabão em barra ainda não sei, mas eu achei bonitinho a cor e o preço também bem em conta aproveitei e comprei isso daqui pra montar mesinha de cachorro quente de pizza ou de hambúrguer bisnaga, né? esse aqui pra usar pra mostarda que é amarelinho esse aqui pra maionese isso daqui, ó uma colher de pau que a minha desapareceu não sei pra onde foi sumiu, gente eu pensei que minha mãe tinha levado minha sogra mas sumiu eu não sei onde que foi parar acho que eu até joguei fora pensei que sem querer mas acho que eu joguei fora comprei isso daqui olha que amor, gente dois potinhos de pipoca mais compridinho menorzinho tem dois grandões mas quando eu faço grandão tipo, eu lembro que comer juntos, né? aí fica aquela guerra ele quer levar o pote pra lá ele quer dar um pote pra cá e aí eu comprei pra nós dois ó, um pra ele um pra mim e até pra montar mesinha assim de cinema alguma coisa assim fica bem interessante aproveitei e comprei em outra loja pra quem é da cidade e depois quiser saber pode falar comigo essas velinhas eu sempre uso muito esse tipo de vela pra cachiçal mais compridinho, sabe? e essa nude ela é ótima porque combina com tudo e tava um real na promoção são lâmpadas só que de plástico e pra usar na decoração então a gente coloca florzinha aqui e usa pra decorar ah, eu achei incrível esse novo sistema assim de decoração com lâmpadas eu já tinha visto o pessoal tirar mesmo o negocinho da lâmpada de vidro e utilizar na decoração só que essa daqui é de plástico então não quebra não tem perigo de acontecer nada e eu paguei R$3,50 em cada lâmpada dessa isso daqui, gente é muito bacana é uma coisa que eu queria demais assim que são as pastilhas decorativas de vidro custei pra eu poder encontrar na verdade já tinha aqui na cidade tava na minha cara e eu não enxergava porque eu olhava assim na loja e falava nossa, que boleba bonito a pessoa nem olhava o negócio pra ver que o negócio não era redondo né era uma pastilha incrível isso, né procurei fui no Rio olhei não achei e foi em São Paulo pra chegar aqui na cidade e olhar na loja e falar assim nossa, mas sempre teve isso daqui que eu nunca vi a menina sempre teve eu falei ai, eu achava que era boleba doida, doida, né e o furtacor só que em tom de verde R$3,50 o pacotinho e essa aqui, ó meio marrom, gente com um fundo meio dourado meio amba bem bonita e azul olha que azul lindo e vocês vão perguntar pra quem que eu usasse as pastilhas decorativas tem gente que sabe pra que usar mas tem gente que assim como eu não deve saber, né e pessoal você pode usar pra decorar mesa posta é decorar arranjinhos decorar várias coisas com esse tipo de pastilha fica bem interessante a decoração com certeza vocês vão me ver usando em mesa posta quem me acompanha com certeza vai lembrar desse porta-vela aqui, gente olha que é um porta-vela lindo de flor eu tenho um amarelinho mostrei até também na mesa posta do Ignite, né ele é lindo e gente eu procurei isso daqui muito, muito, muito nessas cores e só agora chegou e aí eu olhei na 25 de março quando eu fui em São Paulo tava 14 reais eu falei não, mas na minha cidade eu paguei 11,90 tipo, 2 reais a menos, né então eu deixei pra eu comprar aqui e quando eu cheguei chegou as cores que eu queria e eu fiquei muito, muito contente porque olha a cor desse rosa, gente que tom mais lindo é um rosa assim meio pink, né e ele é meio assim metálico lindo, lindo, lindo você coloca a velhinha aqui e fica incrível na decoração pode colocar no criadinho no quarto fica muito fofo e aí eu comprei o parzinho, né a rosa e o azul pra poder usar tipo, mesa posta rosa e azul pro Leandro até mesmo mesa posta toda azulzinha mesa posta toda pink não tem problema então o importante, né são que as cores são bem assim diferentes cada um foi 11,90 gente, esqueci de mostrar isso aqui pra vocês uma vassourinha de criança, né não, só que é uma vassoura normal criança usa também que eu lembro que eu tinha quando eu era pequenininha mas eu paguei R$2,50 e eu comprei pra poder limpar cantinhos onde a vassoura grande não vai, sabe dá pra limpar também até o cantinho do meu gesso que tem uma junta de dilatação e quando eu não quero passar aspirador de pó eu posso somente passar essa vassoura que é bem prática no dia a dia gente, olha que incrível esse kit de coruja eu tô apaixonada por corujinhas por pássaros e veio nessa caixa aqui ó que é um porta queijo de resina e é de coruja gente, muito lindo eu comprei todo o jogo em roxo e amarelo que eu achei lindo tenho certeza que vocês vão gostar também é muito bonito muito a minha cara e é bem diferente sabe eu falei, nossa se eu não levo depois vai acabar e eu ficar meio que nossa, por que que eu não comprei sabe o olhinho dela aqui em volta é amarelinho toda nesse tom de roxo branquinho por dentro e é ótimo pra você montar uma mesa posta diferente temática então esse aqui é o porta queijo tem aqui ó é o saleiro mesmo kit comprei o kit inteiro da mesma cor pra poder fazer conjunto né é que a gente pode colocar as corujas separadas também usar somente como um enfeite olha que amor gente muito lindinha essas corujas o porta queijos eu paguei R$29,90 e esse saleiro R$14,90 aqui tem o bule pra achar que foi assim super achado mesmo já tava indo embora a menina ai tem o bule também do mesmo kit ai eu falei nossa deixa eu ver ai quando eu vi a gente fiquei apaixonada olha que coisa mais delicada mais cheia de amor olha que lindo gente tô apaixonada por isso daqui olha é muito fofo muito diferente lindo pra você servir um chá servir um leite um cafezinho e eu paguei R$24,90 no bulezinho tem o porta guardanapo a princípio eu só ia comprar o porta guardanapo porque eu não tinha visto o resto do kit o porta guardanapo foi R$9,90 também da mesma linha isso daqui gente eu vi numa loja cara tem em São Paulo tem no Rio uma loja que eu gosto muito também e ai quando eu vi aqui eu falei nossa que diferença de preço sabe o mesmo produto com a diferença gigante de preço eu até ia comprar na outra loja mas eu falei não, não pago sabe tava bem mais caro e eu paguei R$19,90 ali na ele aqui na cidade e é um porta mel lindo de forma de colmeia olha que lindo gente é tipo um acrílico e ai você puxa aqui e tem esse tipo um rolinho assim que você vai pingando mel em volta do seu alimento bem bonito bem diferente pra decorar a mesa pra poder servir mesmo o seu mel que geralmente vem naqueles tubinhos que não são tão apresentáveis eu curti bastante esse modelinho e por último aqui da cidade comprei os passarinhos eu tenho um conjuntinho mas é preto eu queria muito branquinho e o rosa mas não tinha aí eu comprei o azul que combina com o porta vela azulzinho praticamente o mesmo tom eu paguei R$7,90 em cada passarinho olha que fofo o azul gente isso aqui no Rio eu tinha achado por R$9,90 e eu paguei R$7,90 eu achei o preço bacana né compensou e eu não achei na R$25 por incrível que pareça procurei em todas as lojas que eu fui e não achei deve ter ter só não achei nas lojas que eu fui né o amarelo que é um verdinho que é lindo também uma coisa que eu tô amando ultimamente são jogos americanos personalizados assim diferentes sem ser aquela forma retangular ou redonda mesmo normal e eu tô amando gente é jogo americano assim ó personalizado esse aqui é de hot dog e olha que coisa mais linda eu mandei fazer porque esse aqui se não encontra fácil pronto até vi algumas lojas na internet que vendem só que eu consegui mandar fazer gente eu mandei fazer esse aqui é um joguinho é um outro de pizza que depois eu mostro pra vocês quando tiver pronto e alguns outros diferentes que são super legais pra decorar e dá todo um charme né a linha que eu fiz que eu tava doida querendo comprar porque esse semestre a gente estudou basicamente maquiagem na parte de visagismo na faculdade e um dos produtos que me chamou muita atenção foi a água termal aí eu fui no boticário e comprei esse aqui da linha Nativa Spa terapia das águas termais e é uma água termal e eu paguei acho que 47,50 acho que foi isso gente olha que a caixinha eu recebi ainda quando eu tava pra São Paulo e é minha mãe que recebeu eu mando tudo pra lá quando tem que enviar alguma coisa e gente hoje é uma leitora que é minha amiga assim ela é do Nordeste ela também é evangélica e ela falou que eu fui a primeira meseira assim mesa posta né que ela conheceu e a partir disso a partir de mim ela começou a curtir montar mesas e hoje em dia ela monta cada mesa linda ela tem um instagram que vale a pena vocês conferirem por lá o nome dela é Poliana depois vou deixar o link pra vocês no insta pra vocês seguirem que ela faz mesas lindas e a primeira peça gente quando eu vi eu falei nossa como ela adivinhou que eu queria muito isso daqui que são as canecas pra usar na botigusto né na cafeteira ou até mesmo pra fazer alguma outra bebida é gente eu comprei as pequenininhas como vocês viram quando eu fui pro Rio mas ela não dá pra todas as bebidas algumas tem mais ml e aí não cabe e eu queria a grande procurei em todos os lugares e não encontrei e aí quando eu recebi da Poli gente eu fiquei muito feliz então um beijo amiga muito obrigada eu amei de verdade ela me mandou duas uma pra mim e pro Leandro mandou também gente olha esse kit que lindo de saleiro com paliteiro é de ketchup e mostarda isso daqui é muito amor sabe pra montar essas mesinhas que eu falei pra vocês tipo hot dog fica muito foco e é de louça olha que lindo o pra mostarda e o pra ketchup lindo amei a coisa que ela mandou foi as capinhas pra suplar esse aqui com estampa de vaquinha xadrez lindo também e ela mandou muitas capinhas gente tipo toalhinha de mesa esse daqui por exemplo que é uma gracinha olha que amor gente tô apaixonada por essa toalhinha olha que linda me tampou ela é muito fofa olha que fofura também da mesma alinha da Ana Maria muito amor pra usar com os meus passarinhos tem esse daqui também toda de cupcake olha que lindeza nossa esse aqui é muito fofo super a minha cara se meu fogão não tivesse tampa eu usaria na tampa do fogão mas como eu tenho posso usar na mesa mesmo café da manhã esse tipo de mesinha mandou também gente esse suplar aqui de crochê pink laranja meio coral e o verde que são lindos ela mandou vários pra poder eu usar na mesa inteira e eu amei amiga muito obrigada pelo carinho pelos mimos nossa fiquei muito feliz quando eu vi porque são coisinhas que realmente eu amo e eu uso muito no meu dia a dia bom pessoal e é isso espero que tenham gostado das comprinhas dessa vez em breve quando eu comprar mais alguma coisa eu ajunto e gravo pra vocês também e se gostaram não deixe de clicar muito muito em gostei se inscrever no meu canal pra conferir mais novidades em primeira mão comenta aqui abaixo me diga o que vocês acharam das comprinhas se vocês conseguem achar coisas fofinhas com facilidade também me sigam nas redes sociais e é isso mil beijinhos fiquem com Deus e até o próximo vídeo tchau